Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre saliva em excesso, hipersalivação, cialorreia, que é uma baba excessiva, saliva esguichante, como sintoma da ansiedade. Eu sei que esse sintoma às vezes é muito desconfortante e a ansiedade é assim, ela tem sintomas inusitados às vezes. As características desse sintoma são assim, você tem muito mais saliva do que o normal, algumas pessoas se referem esse sintoma como aumento da saliva em excesso, saliva excessiva, algumas pessoas também esguicham involuntariamente saliva da boca, quando abrem a boca, você tem excesso de saliva que tem que cuspir para limpar a saliva, você tem tanto excesso de saliva que percebe que está babando de forma não característica, não normal, né? Você tem que engolir frequentemente devido ao excesso de saliva e esse sintoma pode ir e vir raramente ou ocorrer com frequência, ou persistir durante 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ufa, não é fácil ter esse sintoma, né, querido? Lembra que a gente sempre trabalha aqui no canal com a questão da psicoterapia, então você pode mandar um e-mail para mim, psicólogo pauloalmeida.com ou um direct aqui no Instagram, você pode mandar uma mensagem e aí nós temos aí esse contato e ainda na descrição do vídeo eu coloco aqui embaixo um grupo de WhatsApp que você pode entrar, eu sempre estou mandando informações também e você pode enviar para mim uma mensagem privada através desse número de celular. Combinado? Vai ser um prazer atender você e fazer um processo de terapia online com você cada vez mais. Agora pode acontecer, por exemplo, que você tem excesso de saliva de vez em quando e não com muita frequência e aí tem, às vezes acontece o tempo todo ou todos os dias. Você sabe que esse sintoma da ansiedade, esses sintomas todos os dias eles variam muito e isso incomoda bastante, porque é sempre uma surpresa. Você não sabe que dia que você vai ter ou quando, que hora, que momento e ele alterna muito. Pode aparecer do nada, né, como a gente sempre fala aqui, mas a verdade é esse do nada, né, que você parece que está relaxado, mas a hiperestimulação do seu organismo continua acontecendo com os hormônios do estresse. Por isso que você às vezes está relaxado e o sintoma aparece, porque lá atrás já houve um impacto que criou essa ansiedade no seu organismo, né? E esse sintoma também pode preceder, viantes, acompanhar ou seguir uma escalada de outras sensações e sintomas da ansiedade ocorrer por si só, né? E ele pode também preceder, acompanhar ou seguir um período de nervosismo, de ansiedade, de medo, estresse e às vezes aparecer do nada mesmo, né? E pode variar de intensidade leve, moderada, grave e pode vir em ondas muito forte e depois aliviar um pouquinho e afrouxar no momento seguinte. E pode mudar também de dia para dia, de momento para momento ou permanecer ali com um fundo constante dessa sua luta contra o transtorno da ansiedade, né? Bom, quais são as causas desse sintoma? Se a sua saliva excessiva for atribuída à ansiedade, né? Porque precisa sempre que eu falo aqui, você fazer um exame médico, né? Para verificar se você tem algum problema aí orgânico, se não tem, então pode ser diagnosticado com uma ansiedade. Tem algumas questões que são aí atribuídas a esse sintoma. Uma delas é a resposta a estresse. Lembra, o comportamento ansioso, o seu medo, ativa a resposta a estresse, causando muitas mudanças no seu organismo e dão aí esse impulso emergencial de energia e quando a gente acredita que tem perigo, você tá aí lutando para sobreviver, para lutar, vencer. Essa reação de sobrevivência, ela é referida como resposta de luta ou fuga e é uma resposta de emergência, né? E o seu corpo fica todo aí ativado para isso ou às vezes congelado. Como assim, um veado lá, uma corça diante do leão, ela fica paradinha de tanto susto, tanto medo, né? Então, isso gera aí sensação de medo, desmaio também, né? Isso é importante reconhecer, querido, porque cada vez que você percebe isso, essa gera, essa tensão vai gerar uma mudança no seu cérebro, a amígdala, que é o centro do medo, vai ficar muito ativado e vai enviar mensagens para o seu corpo produzir mais hormônios do estresse. Esses hormônios do estresse, quando acontece uma questão rápida, não tem problema nenhum. A questão é quando os hormônios continuam durante muito tempo e aí vão causar muitos estragos na sua vida, no seu sintoma mesmo, né? Pode ser também que esse estresse ele aumenta o açúcar no sangue, para que a gente tenha mais impulso e energia. Ele vai estimular o sistema nervoso e aí vai trazer uma série de complicações de desequilíbrios neurológicos aí que você tem. Lembra, esses sintomas da ansiedade não são perigosos, não são graves, então você não tem nenhum problema neurológico, neurofisiológico ou biológico. Na verdade, é uma momentânea desequilíbrio neurológico aí, né? E com o estresse, o sangue é desviado para as partes mais vitais, então o sangue vai para o peito, para a cabeça, e isso traz esse desequilíbrio todo aí para você. As mãos ficam geladas, né? Os pés gelados também. Então, essa manobra, a digestão, por exemplo, é suprimida, então você tem um estômago que aumenta a produção de ácido clorídico, porque o sangue sai um pouquinho dessa área, né? E aí essas glândulas salivares são suprimidas também, reduzindo a saliva. Quanto maior o grau de resposta ao estresse, mais dramáticas são as mudanças. Agora, quando o estresse está muito forte e vai empurrar você para cada vez mais ansioso, a ansiedade aguda pode causar boca seca, porque as glândulas salivais vão estar suprimidas aí, né? Mas pode causar também o oposto, que é essa hiper salivação. Uma outra causa é a hiperestimulação do organismo. Então, como você está há muito tempo com os hormônios de estresse, seu corpo está aí super ativado, né? E essa recuperação, ela é lenta, ela não é rápida. Então, tem que ter paciência, calma, tolerância, para que o seu corpo volte ao normal. E isso demora meses, né? Não fique esperançoso que há milagre na ansiedade ou rapidez. É um processo gradativo mesmo, né? Então, esse processo de luta e fuga, ele vai mudar, vai excitar e desregular o seu sistema nervoso, desregular o seu equilíbrio e as mudanças hormonais. E essa hiperestimulação vai causar mudanças crônicas na resposta ao estresse, afetando negativamente muitas funções corporais, inclusive essa digestão, né? Então, o estresse crônico, ele vai causar problemas estomacais, digestivos, como náusea, diarreia. Esses problemas estomacais digestivos podem aumentar a produção de saliva, causando a saliva excessiva. E essa hiperestimulação, ela vai causar uma desregulação homeostática, que também pode causar períodos de produção irregular de saliva. Então, mesmo que a boca seca, né? Que é a xerostomia, ela seja um sintoma comum da ansiedade, estresse agudo, a hipersalivação também é um sintoma comum devido à hiperestimulação. Então, à medida que o grau de hipersalivação aumenta, muitas vezes, a hipersalivação, a cialorreia, que é a barba excessiva, e esguichos e escuspidos, eles aparecem com muita intensidade. Então, as pessoas que lutam e encontram o transtorno da ansiedade, elas vão experimentar tanto boca seca, quanto excesso de saliva em diferentes momentos. Muitos nossos clientes aqui, assinantes do canal, eles falam que essa salivação excessiva acontece, é um sintoma comum da hiperestimulação. Com relação a esguichar involuntariamente a saliva da boca, quando você abre, às vezes, os dutos que secretam a saliva fazem uma pressão maior, que é normal, e podem esguichar a saliva em vez de apenas secretá-la. É um fenômeno comum para muitas pessoas, independente de terem um transtorno de ansiedade. Às vezes, a pessoa não tem um transtorno de ansiedade e tem esse sintoma de esguichar a saliva aí. Reflectos mais altos desses dutos salivares podem causar esguichos. Esses dutos mais reativos são frequentemente chamados de esguichadores mesmo, dutos esguichadores, né? Embora o excesso de saliva possa ser irritante e, às vezes, embaraçoso, ele não é prejudicial, né? Então, fica tranquilo que, como você sendo causado pela ansiedade, quando você diminui a hiperestimulação, as suas tensões, isso vai melhorar. A ansiedade, principalmente a ansiedade crônica, ela causa um aumento dramático da energia nervosa. E essa energia nervosa faz com que algumas pessoas ansiosas fechem, serrem as mandíbulas ou mastigem chicletes, por exemplo. Então, tanto o serramento da mandíbula, quando você, da mandíbula, quando você ter os chicletes aí, pode criar excesso de saliva, né? E, além disso, o controle da produção da saliva, ele pode ser influenciado pela saúde da boca, úlceras, problemas dentários, amidalite e pelos objetos que estão na boca também. Alimentos, bebidas, balas, outros objetos. E o cérebro tem uma grande influência sobre as nossas glândulas salivares, odores, desejos de pensamento de comida, pensamentos em geral. Então, por exemplo, a simples ideia de você comer uma refeição deliciosa pode fazer com que nossas bocas reguem, aumentem a produção de saliva, né? Eu tô até salivando aqui, ó. Quando você pensa em limão, por exemplo, aqui a boca até arde, né? Quando você pensa em um limão pingando a sua língua. Pensa aí um pouquinho, isso é muito fácil. Então, o foco em problemas de boca e saliva pode criar uma salivação excessiva também. Outros fatores que a gente sempre trabalha aqui, medicamentos, efeitos colaterais dos medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, benzodiazepínicos, podem trazer esse sintoma. Drogas recreativas, maconha, cocaína ou outra, estimulantes, cafeína, a coca-cola, a privação do sono também, se você fica sem dormir, é complicado, né? Você traz todos esses distúrbios, ansiedade. A fadiga, um cansaço às vezes, porque você trabalhou muito, fez muita atividade física, a hiperventilação, você respirando muito, ou a hipoventilação também, baixo nível de açúcar do sangue, deficiências nutricionais, desidratação, mudanças de hormônio, né? Algumas outras dores. Então, existem outros aí, outras causas também, além da ansiedade disso. No tratamento, como você sabe, a gente sempre aborda aqui, é possível você eliminar isso, claro, à medida que você pratica as atividades no canal, e você pode mandar um e-mail pra mim, pra gente fazer uma terapia online, ou um direct aqui no Instagram, me segue lá no Instagram, tô com a meta aí de atingir mais inscritos no Instagram também, vai ser um prazer ter você lá, ou você pode também mandar um e-mail, um WhatsApp pra mim, tem um link aqui descrito na descrição, você entra no grupo do WhatsApp e pode mandar uma mensagem privada pra mim, vai ser um prazer atender você, combinado? Então, o tratamento, ele é a psicoterapia por excelência mesmo, porque a gente precisa trabalhar as causas dessa ansiedade, porque você tá, esse jeito seu de olhar o mundo de uma forma mais catastrófica e se preocupar muito, à medida que você trabalha com a psicoterapia, você elimina as causas e elimina os sintomas. Não há cura rápida pra esse sintoma da ansiedade, pras outros também, né? É que aí a prática dos exercícios do canal, das meditações guiadas, e aí, como todos os sintomas de sintomas da ansiedade, à medida que você trabalha as causas, diminui a sua excitação, a sua hiperestimulação, a sua tensão nervosa, você vai diminuir os sintomas e eles vão desaparecer cada vez mais, hein? E aí, ele é inofensivo, não é grave, um sintoma tranquilo, você pode cada vez mais tratar e ficar mais tranquilo. Se você continua a ter sintomas, é porque, na verdade, o seu comportamento ansioso, as suas dificuldades aí, seus problemas, seus conflitos, ainda não foram solucionados. Então, o nível de estresse do corpo ainda não foi reduzido e você ainda não completou o trabalho de recuperação. Por isso que você precisa dar tempo pro seu corpo recuperar e aí, cada vez mais, você se libertar, se livrar desse sintoma da ansiedade, né? Uma vez que você resolveu isso, você vai ficar livre cada vez mais. Aceitar passivamente esses sintomas a curto prazo, você sabe que é uma técnica muito importante, porque quanto menos você reage, menos você resiste, preocupa com, 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 em combater sintoma, mais você relaxa e assim ajuda na recuperação. Claro que não é de um dia pro outro, leva um tempo, mas se você perseverar no exercício, você vai, com certeza, você vai se libertar disso. Então, praticar o exercício aqui é muito importante, além da psicoterapia, que você pode fazer, que vai ser muito bom pra sua vida como um todo, né? Combinado, querido? Então, obrigado aí pela sua presença, pela participação. Se você ainda não assinou o meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe. Você sabe que o seu comentário aqui é muito importante, porque ajuda muitas pessoas ao redor do mundo assistindo aqui os vídeos, comentários, ficam mais aliviadas, porque entenda que não estão sozinhas, elas fazem parte de uma comunidade. Obrigado aí, então, clique no sininho também pra receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados, às 19 horas. E com o sininho, você ia lembrar, opa, o Dr. Paulo Antônio Almeida tá lá, na live, lá assistindo. Combinado? Um grande beijo, até o próximo vídeo.